Pessoal, todo mundo tem um amigo conhecido, pombo sujo, seguidor de um canário, que adora dizer que é degustador da Eva Medicinal, levanta a bandeira, fica dizendo lá, quando parece lá, marcha da maconha, ele disse que vai na marcha da maconha, entendeu? Que ele é um amigo lambiceda, pombo sujo mesmo, todo mundo tem um conhecido assim, aí pensando nisso, eu fiz um workshop dos maconheiros, eu listei 4 tipos de maconheiros mais comuns que eu conheço, maconheiro número 1, é o maconheiro agente secreto, James Bond, ninguém sabe que ele fuma, quando a gente descobre que ele fuma, a gente fica assim, a nossa cara de monstro igual a tem, né, quando descobriu que o áudio dele vazou lá, dizendo, né, pra pagar, então, a gente fica assustado, nem acredita, porque ele esconde todo mundo, nem o frouxe, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, ninguém sabe que ele fuma, ele é super discreto, ele só fuma afazionalmente, quando tá na bad, ou quando quer um faca-faca na boneca, que diz que dá uma andona, né, quando você fuma, ele vai lá e brinca, então, esse é o maconheiro agente secreto. Maconheiro número 2, é o maconheiro, é o pior de todos, é o maconheiro vida louco, porque ele não tá nem aí pra porra nenhuma, todo mundo sabe que ele fuma, ele fuma pra acordar, fuma pra dormir, fuma pra transar, pra dar o cu, fuma quando vai trabalhar, entendeu, ele fuma tudo é uma desculpa pra fumar, ele não tá nem aí, ele fuma nos locais públicos e acha que é normal, quer bater em gente, quer tirar onda, entendeu, O pior de tudo é quando ele tá na larica, que ele, quando ele tá na larica, ele abre a geladeira 700 vezes, esperando que brote algo gostoso da geladeira, dos armários, vai e volta, entendeu, e aí come e esquece que comeu, ainda tem isso, viu, esse é o maconheiro número 2. O maconheiro número 3 é o maconheiro super discreto também, ele não nega que fuma, mas também ele não sai badalando por aí não, entendeu, ele sempre anda com um kitzinho, né, um kitzinho antiséptico do cal, uma escova de dente, um jefume na bolsa, porque quando ele já fumar, ele vai entrar no ambiente, e aí ele vai se perfumar todo, Só que você sabe que ele fumou por quê? O budum, né, e a boquinha preta, o budum de cigarro e a boquinha preta revela que ele é fumante de maconha, que ele é usuário, não adianta negar, não adianta, não há perfume que tire o budum de cigarro e a boquinha preta lá, ele fica parecendo desinfetante do anjo, né, então, esse é o maconheiro número 3. E tem o maconheiro número 4, esse é o maconheiro youtuber, o maconheiro youtuber ele fica lá, todo dia na hora de 4h20, ele posta lá na história do insta, né, no budum, faz um merandezinho fumando cigarro de maconha, esse aí também, esse é o sopeiro, que nunca tem dinheiro pra fumar, mas sempre tá fumando maconha, né, e aí ele vai no show de reggae, sabe, fica lá esperando todo mundo fumar aquele cigarro babado que tá passando, tá todo mundo, porque sempre tem um que leva um cigarrão, né, pra fumar a noite toda e aí passa na boca de todo mundo. E esse daí, ele sempre diz que quando tiver um filho, o nome do filho vai ser Brisa, é, tu quer conhecer um maconheiro? Pergunta como é que vai ser o nome do filho dele, que ele vai dizer que é Brisa, né, maconheiro tem essas artes.